Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo bem rapidinho mesmo, explicando para vocês sobre uma coisa que podem ajudar vocês. Entreguei a deficiência, não usual, mas qualquer tipo de deficiência, para quem tem algum tipo de doença que se encaixa, tem que pesquisar direitinho, mas bipolaridade eu sei que é uma delas, que hoje eu vim falar para vocês sobre o cordão girassol, que ele identifica, é para identificar as pessoas que têm deficiência, algum tipo de doença, alguma coisa assim. Não vou mostrar o meu, porque tem as minhas informações, tá bom? Então, se você quer ver o vídeo, vem comigo que eu vou explicar um pouquinho sobre ele para vocês. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder. Lembra da novidade que eu postar aqui e vamos começar o vídeo. Bom, como eu disse, o cordão girassol serve para identificar que você tem alguma deficiência, doença que seja invisível. Tipo, autismo, baixa visão, alguma doença também, doença de Crohn, bipolaridade, algum tipo de distúrbio. E serve para as pessoas identificarem que você tem deficiência visual. todo mundo que tem deficiência visual ou doença tem esse direito de ter esse cordão. Eu não gosto de usar esse cordão, porque é muito chamativo, claro, né? Que é para, tipo, você está usando ele, aí você recebe alguma ajuda. A pessoa olha para você, percebe que você está com esse cordão e te dá alguma ajuda que você precise e tal. Mas, eu particularmente não gosto, porque é muito chamativo, né? Mas, assim, se você tiver que ir para uma fila preferencial, alguma coisa assim, né? É direito seu. E as coisas funcionam até muito mais rápido do que se você estivesse sem. Porque quando você coloca o cordão no girassol... Ele... Né? É nítido que você tem alguma doença, alguma deficiência. Então, tipo, é nítido. Então, consequentemente, vai ter pessoa que vai deixar você sentar no lugar dela, no ônibus, ou te dar licença mais rápido, sabe? E, bom, uma coisa que eu não gostei do cordão no girassol é que o plástico que vem, pelo menos na minha cidade, é bem vagabundo, tá? Então, a minha mãe tinha ganhado um plástico com um negócio de cordão no girassol mais forte, mais resistente. Aí, ela tirou do que estava e passou para o mais resistente. Porque, pelo menos, o meu que veio é bem vagabundo. Então, é isso, gente, que eu queria falar para vocês sobre o cordão de girassol. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, querem mais informações de como está fazendo para conseguir e tudo mais, escrevam nos comentários. E é isso. Tchau, até o próximo.